Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se é a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Desse mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se é a palavra certa Para usar ainda Eu lembro do seu jeito Não te trago ouro Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Desse mundo Não, não Te trago flores Que elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Mais que fiz de coração Mais que fiz de coração Não, não Mais que fiz de coração Essa vida Ela tá Você Ela tá Ela tá